Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, bom dia, jovens do município de Araquari. Meu nome é Roberto Tiremir, eu sou assessor contábil de orçamento da Prefeitura de Araquari há mais de 20 anos. Atendendo às exposições da lei da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101-2000, então, além daquelas audiências públicas que têm que ser feitas para o primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, nós ainda temos que fazer audiência pública para o PPA, quando é o caso, porque o PPA é feito uma vez a cada quatro anos, outra audiência pública para a LDO e uma audiência pública para a LUA, que é a Lei Orçamentária Anual, que são aqueles anexos, onde constam todos os valores do orçamento para o ano que vem e também trata também de algumas diretrizes para a execução, para o orçamento. Então, o nosso orçamento prévio, que foi feito depois de conversar com todos os secretários, e os secretários elencaram suas prioridades para o exercício do ano que vem, e é claro que mesmo que essas prioridades sejam elencadas, não quer dizer que elas vão ser executadas por quê? Porque para você executar uma obra pública, você precisa de orçamento e precisa do recurso financeiro, que não adianta começar uma obra pública e deixá-la inacabada. Então, nós fizemos uma projeção do orçamento para o ano que vem, no valor de R$ 251.561.400,00, distribuídos da seguinte maneira, as receitas correntes em R$ 244.098.400,00, e a receita de capital em R$ 20.240.000,00. As despesas correntes em R$ 190.132.273,15, e a despesa de capital R$ 48.269.126,85,00. Então, somando esses valores, é claro que vai fechar com o valor que eu falei para vocês há pouco, que dá o R$ 250.561.400,00. Bom, nós temos uma evolução média do orçamento de um ano para o outro, de mais ou menos 8%, 9% ou 10%, em virtude, principalmente, de uma arrecadação maior do ICMS, em virtude de termos mais empresas instaladas a cada ano no nosso município. Então, enquanto a maioria dos municípios repetem o mesmo orçamento de um ano para o outro, com uma variação de 1% ou, no máximo, 2%, o município de Araquari, ainda bem, felizmente, ainda dá de projetar um aumento na sua receita, graças ao que eu acabei de falar, que é a instalação de novas indústrias, novas empresas prestadoras de serviços e novas empresas no setor de comércio. Certo? Então, além do projeto de lei em si, pedindo para os vereadores que aprovem a lei orçamentária anual, é claro que nós encaminhamos à Câmara todos aqueles orçamentos previstos na legislação. Ou seja, comparativo da receita e despesa, orçamento da despesa, programa de trabalho, programa de trabalho do governo, de acordo com funções, subfunções e tudo mais. Tá bom? Eu quero deixar bem claro também que vocês têm todo o direito de pedir toda e qualquer informação a respeito de audiência pública de quadrimestre, audiência pública de lei de diretriz orçamentária e sobre a lei orçamentária anual, vocês podem pedir toda e qualquer informação no nosso setor de contabilidade e orçamento da Prefeitura. Ok? Estamos à disposição de vocês para prestar qualquer esclarecimento, falar para vocês como é que funciona na prática a execução orçamentária e toda e qualquer informação que vocês quiserem. Pessoal, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.